Se você não me ama pra que cativeiro? Me faça um prisioneiro dentro de você Me sinta correntado na falta de beijo E sou aqui morrendo feito de morrer Por que não manda eu ir embora? Não me joga fora da sua vida Amor, não quero pôr esmola E nem essa paixão sobremedida Pra que sofrer, pra que chorar? Se você já não me quer mais Abra essa gaiola e me deixe voar Me deixe voar Pra que sofrer, pra que chorar? Se você já não me quer mais Abra essa gaiola e me deixe voar Me deixe voar Se você não me ama pra que cativeiro? Me faz ser prisioneiro dentro de você Me sinta correntado na falta de beijo E sou aqui morrendo feito de morrer Por que não manda eu ir embora? Não me joga fora da sua vida Amor, não quero pôr esmola E nem essa paixão sobremedida Pra que sofrer, pra que chorar? Se você já não me quer mais Abra essa gaiola e me deixe voar Me deixe voar Pra que sofrer, pra que chorar? Se você já não me quer mais Abra essa gaiola e me deixe voar Me deixe voar Amor, três corações Isso é saco, leju Jotia, flor, rosê Música 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 Música